Oi, vem, olha, tem mais, vem, vem, aqui ó, vem, 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 tem mais, vem, 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 tem maçã, vem, 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 pode vir, isso, vem, vem, pode vir, isso, tudo bem com você? Tudo em paz? Seja muito bem-vindo, venha quantas vezes você quiser. Aqui você está seguro, tá bom? Oi, fofinho, tudo bem? Vem, vem também, pode vir, vem, pode vir também. Vem, tá tudo bem, pode vir. Vem. Vem, vem também. Então, é isso, pessoal. Eu estou aqui tentando falar com esse pássaro que ele pode confiar em mim. E desejo a todos que estão nesse vídeo até agora, muita paz, muita saúde, muita mesa farta e que Deus nos proteja, nos abençoa, nos guarda e nos faça muito felizes. Obrigada por estar comigo nesse vídeo até aqui. Um abraço a todos.